Viva malta, meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no segundo episódio dos Morangos com Açúcar. Este segundo episódio começa com a Olivia, a nossa protagonista, a lavar os dentes e alguém bate à porta. Uma situação super normal. E ele diz pá, está gento, não pode entrar. Está ocupada. Só que isso não demoveu quem bateu à porta. E aparece um homem feito que lhe olha para o cu. Está ocupada. Não olha muito. Obrigada. Eu queria só relembrar que, embora a Madalena, que é a atriz que faz desta personagem, já tenha 18 anos, que ainda é uma tenra idade, na série ela faz de alguém que está no décimo segundo, possivelmente com menos de 18 anos. E temos um homem feito que assim que entra lhe olha para o cu. Por isso não me venham dizer, ah os Morangos com Açúcar não é para quem vê os originais, isto é para os jovens de hoje em dia. Ó malta, porque não faz sentido, a menos que a apresentação dos Morangos com Açúcar a ideia tenha sido assim. Olá jovens, esta série vai-vos ajudar a lidar com questões como o bullying, como as vossas relações com amigos, com namoradas, mas também com o namorado da vossa tia que vos olha para o cu. É muito difícil de compreender. E também é muito difícil de compreender às vezes o que algumas personagens dizem na série. Ok, vamos fazer-se pagar a renda da hora. Tira a escova da boca, pá. Passou uma semana desde o primeiro episódio até agora. Uma semana depois... E a nossa voz off volta com uma informação sobre a miúda que desapareceu. Ela deixou de ser invisível e conseguiu ter a atenção de toda a gente. Pois pá, não deixa de ser curioso porque ela deixou de ser invisível e ao mesmo tempo há uma semana que ninguém ia ver. Não faz sentido. E neste segundo episódio o diretor, que é o Crómio, está a interrogar alguns alunos. Quando é que foi a última vez que tu estiveste com a Carolina? Estava lá o Duarte, não sei o que. Pá, o Duarte, diz-me lá o que é que se passou, pá. Porque há quem diga que tu e ela andavam enrolados. As pessoas viram-vos? Aqui eu queria só dizer isto que é, eu tenho 30 anos, malta. Uma vez mais, esta miúda é para estar a fazer de uma gaja que está no décimo segundo. Isto está errado em muitos níveis. Eu não sei que idade é que esta mula tem. Porque se para todos os efeitos na série, ela é sub-18, ela é sub-18. E é estranho estarem a meter uma miúda sub-18 assim. Mas pronto, também foi só uma cena, já passou. Falam com outro gajo, olha lá, então foste de férias com ela, mas viste-as enrolada com alguém. E durante essas férias, tu viste a Carol com alguém? Ah, não. Não, mal falei com ela. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aos 50 tons de açúcar. E se fossem 50 mil, isso não é razão para fazerem aquele vídeo de gênero? Porra, mas também a mulher não parava, caraça. Ou, possivelmente ela não desapareceu, ela agora foi mamar gente para outra escola. Ela não tem tempo para esta merda. E eu a ver isto, eu só fico a pensar. Não podia estar eu lá no colégio também. Pá, tirava a barba, estás a ver? Já não tenho muito cabelo, mas tirava a barba, ficava a parecer um ovo. E pronto, ia para lá. Mas, por outro lado, se eu estivesse nos morangos com açúcar, neste momento não podia estar a fazer este vídeo. Por isso, obrigado a todos os que estão a seguir os resumos aqui no meu canal. E olá também ao chat do Ante. Entretanto, a Olivia vai à praia. Pá, porque foi lá que desapareceu a Carol, foi vista pela última vez. E entretanto, chegou outro bacana, que apancha de surf. Não, vou apanhar umas ondas. E a Olivia diz-lhe, epá, realmente... É muito fora. A Carol tem sido vista aqui, antes do desaparecimento. Sim, agora vais tentar fazer o quê? Vais escavar a areia, a ver se a encontras. Já passou uma semana, a filha amareia já levou. Só que, como isto é uma série de 10 episódios, não há tempo a perder. Queres aprender a surfar? E olha que eu sou um bom professor. Ok, ok. Repara, a Olivia foi até à praia. Ficou a olhar para a praia e disse-lhe, pô, rapá, a Carol desapareceu. Ou seja, ela já foi para lá a pensar naquilo aí. Foi aqui que a Carol desapareceu. Chega um gajo, passado um minuto, realmente caga na desaparecida, vamos andar de surf. Sim, senhora, vamos embora. Num minuto está muito preocupada com o desaparecimento da amiga, no outro minuto está a aceitar aulas de surf do gajo, que inevitavelmente ela vai acabar a comer. E é assim. Porquê? Porque as coisas mudam muito rápido. As coisas mudam quase tão rápido como eu a vender os bilhetes para o meu espetáculo negro. Esgotámos a primeira data de Lisboa, já vamos a meio da segunda, por isso vamos esgotar aquela também. A Iria está quase a esgotar. Amares, malta de Amares, vocês estão-me a deixar na mão. É já esta sexta-feira. Vejam o vídeo até ao fim e depois a gente vê-se em Amares. Vamos para o vídeo. Quem também foi para a praia é a Gabi, que é a namorada do Miguel, que foi para a praia para gravar um story. Porque ela agora é a nova cara da marca de óculos. Ela é a cara da Betes. A nova cara da campanha da nova operação de óculos de sol da Betes. Por acaso tens cara disso, tens? E entretanto, olha o Lívio, está com o Miguel, vê a gajo e diz, olha, está ali a tua namorada. Olha a tua namorada. Hã? Ibasou. Ibasou. Mas tu sabias que ele tinha namorada. Está chateada com o quê, filha? É o mesmo que eu tentar roubar alguma merda de uma merceria, sair apanhada e ficar chateada. Olha, foda-se. Foi bom, certo? É, foi ótimo. Tenho de mudar o fato, está bem? Mas vale pá. Só que infelizmente este gajo não é sempre assim tão bom a desviar-se das merdas. Porque depois estamos em casa dele. Pai, ele está a falar com o irmão. O irmão está no topo das escadas e ele está a falar cá de baixo. Porquê é que ele nem sequer se deu ao trabalho de subir as escadas para falar com o irmão? Safoda. Falamos daqui. Vem o pai deles. Olha lá, mas tu perdeste a cabeça. E algo me diz que ele tem um filho favorito. Puto, caga nessa merda. Pega na prancha, pega no fato novamente e volta a ir para a água. Não vale a pena, não vale a pena, mano. Não vale a pena. O teu pai cagou-te numa tosta. Põe um juízo na cabeça do teu irmão. Põe um juízo na cabeça do teu irmão. E aqui também o puto não ajuda, não é? Porque o gajo estava ali a falar com o irmão. Chega lá o pai e diz, pá, vê lá se lhe metes juízo na cabeça. E eu, agora o meu pai pediu. Então já não quero e vou-me embora. Tu eras igual com o teu pai e já te esqueceste. Ele queria que deixasse o motocross e vocês passavam a vida a discutir. E finalmente está tudo explicado. Vamos perceber porque é que ele deixou o motocross. Olha, ainda bem que ele insistiu, senão não tínhamos esta vida. Ah, é só isto. Ainda bem que eu deixei o motocross porque agora somos ricos. Tá. Então percebes que a carreira do Duarte pode estar em causa por causa do que está a acontecer na escola? Eu entendo a parte da carreira do Duarte, só que eu, por acaso, eu acho, eu acho que há coisas mais importantes aqui em jogo. Nomeadamente o facto de haver uma investigação policial sobre o desaparecimento de uma miúda. E o teu filho ser suspeito, caralho! Só lhe faltou mesmo dizer, olha, vê se ganha juízo e vai lá buscar a miudinha e entrega-a aos pais. Outra vez. Eu prometo-te quando voltar de Londres, vou tirar esse alímpio. Sim, tudo bem. Pá, exatamente. O teu filho pode perder a carreira. O teu filho pode ser preso. Mas eu agora tenho de ir para Londres. Pá, penso nisso depois. Mas se calhar quando chegar não vai conseguir falar disso, até porque não há aeroportos em Leiria. Possivelmente o puto vai estar em Leiria. Porque em Leiria é que é o estabelecimento presional de jovens. Isto aqui, isto é uma piada com informação. E se o puto vai estar em Leiria? Pode comprar os últimos bilhetes para o meu espetáculo negro. Nisto corta para o Miguel a chegar a uma garagem. Pá, e estava lá a mal, tipo, uma espécie de oficina com carros parados. Estava lá um gajo a tocar música. E pá, vamos aqui nos preparar para o concurso de dança. Primeiro um concurso de dança não é uma cena assim tão ilegal para tu teres te encontrar numa oficina à noite. Depois há outra merda que eu odeio, o que é? Os tomam os gritos uns com os outros. Porque a música está alta. Estás bem? Hã? Está tudo bem? Oh burro, tu estás à frente da mesa. Tu queres falar com a... Oh mano, mas estás-me ouvindo? E depois sobres o som. O gajo tem o som no máximo. Tu estás-me ouvindo? Estás-me ouvindo? Corta para a Olivia que está em casa sossegada. Só quem é que não está sossegado? Os tios que estão a pinar. E por causa disso, a tia esqueceu-se do jantar. Ai, eu foda. Olivia! Olivia! Esta mulher consegue fazer a mesma coisa em duas frentes. Está a ser fodida na cama e fodeu a comida para toda a gente. E vai a correr. Aí, queimou o jantar. Grande merda. Chegou, irmão. Que ela por acaso encontrou. Encontrou, vai em casa. Por acaso, vivem na mesma casa. E então ela toca num assunto, pá, que é super banal. Nós a venda pastilhas na festa do colégio. Primeiro, duas coisas que é. Em menos de um minuto, a miúda tinha os tios a pinar. Viu o jantar a ser queimado. E está a falar sobre o irmão de ser drug dealer. Tranquilo. Agora a outra pergunta que eu faço é. Ela esperou cruzar-se com o irmão, dentro de casa, para falarem do facto de ele andar a vender drogas. Eu não sei. Eu tenho uma irmã mais velha. Eu acho que se eu andasse a vender drogas, a minha irmã chegava à casa e dizia. Estás a ir? Olha, chega lá aqui. Então, ouvi dizer que tu agora estás numa espécie de návicos do colégio da Barra. A minha irmã dizia-me esta merda. Não ia ficar, tipo, sim, a gente está na mesma casa. Bem, eu já falo com ele quando a minha tia for foder e queimava jantar. Outra vez com essa conversa de merda? Outra vez com essa conversa de merda? É a merda. Eu devia ter um contador de merda nos Marangos com Açúcar. Mas só para quando dizem merda, não para quando é merda, porque senão estava sempre a carregar. Mas está a chegar aquela fase onde nós precisamos de personagens novas. E, por exemplo, chegou esta miúda, que é a Cris, que é brasileira e tal. E vai logo ter que as mais ondas. Ah, eu sou a Cris. Acabei de chegar de São Paulo. Eu vou ser da turma de vocês. Bem-vinda. Acabou de chegar de São Paulo, minha querida. Eu fui ver. A viagem de São Paulo para Lisboa são 9 horas e 45. Tu acabaste de chegar de São Paulo. Deves ter chegado no dia anterior ou até mais cedo. Tu não chegaste agora de São Paulo. Não tomaste banho? Não tomou banho. 9 horas e 45 de viagem. Sentada. A suar da varilha que nem um porco. E vai direto para a escola. Tá. Tá. Vamos lá, meninos. Vamos começar a aula. Entretanto, na aula de Educação Física, os putos vão fazer o vai e vem. Eu nem sabia que ainda se fazia o vai e vem. Até porque eu pensava que a tortura já era ilegal. E nota-se que há ali algum malfeitio da Gabi com a professora. Mas porquê? O pai da Gabi anda a comer para a professora de Educação Física. Sim, senhora. Deixe-me que lhe diga, Gabi, o seu pai tem muito bom gosto. Começa o vai e vem. E eles, na parte do vai, eles vão. Mas na parte do vem. Mostram-se pintadas a dizer, eu sou Carol. Primeiras coisas a destacar aqui. O Black caiu. Nunca deve ter visto mamas e caiu. O Duarte ficou assustado. E com alguma razão. Porque se todas elas fossem Carol. Tendo em conta o elevado número de pessoas que a Carol comeu. Aquela escola era uma orgia constante. Mas muito respeito pelas miúdas que desaparecem. E que comem pessoas também. Muito respeito pelas miúdas que comem pessoas. E pelas miúdas que desaparecem. Porque os pais desta miúda que desapareceu vão à escola. Falar com o diretor da escola. Eles podiam falar com o inspetor da judiciária. Podiam falar com um comandante. Podiam falar com o que é que seja. Não, vamos falar com o crómio. Há uma semana. Há uma semana que a minha filha está desaparecida. E agora você vai-me dizer que ninguém sabe o que aconteceu. Há uma semana que a minha filha desapareceu e ninguém sabe nada. Pois pá, se calhar aqui ninguém sabe nada. Sabes quem é que se calhar sabe de alguma coisa? A polícia, filha da polícia. Não é o diretor da escola. O diretor da escola nem sabe o nome de todos os putos que a dão na escola. Às vezes nem sabe de nenhum. Eu como presidente da Associação de Pais, eu garanto-lhe... Mas porquê que está lá a Rita Pereira também? Também ninguém sabe. Rita Pereira está lá. Porque ela como é a presidente da Associação de Pais, fica ao nível do Inspector Max na investigação. Não sei. Não sei porque é que ela está lá. A Carolzinha é uma querida. Nós adoramos a Carolzinha. Mas que ela é uma criança dada ao convívio... Ah, sim, está bem. Assim está bem. Se é para dizer ao pai da miúda que desapareceu que a filha dela era meio puta, eu acho que esteja lá. Pá, gostamos todos muito dela. Olha, gostamos todos muito dela. Todos gostamos muito dela. Ah, sim. Realmente a sua filha desapareceu, mas também, vamos lá ver, a sua filha era meio puta. Nada disto faz sentido. E também não faz sentido a forma como a professora de Educação Física conta o que se passou na aula. Houve um striptease coletivo no campo de jogos. O quê? Não foi bem assim. Está bem? Não foi bem assim. Aqui foi mais uma cena de sensibilização. Como há um bocado, por exemplo, para o clima. E no dia em que eu estiver a pagar para ver um striptease, a gajinha, em vez de ficar com as mamas de fora, ter só uma pintura a dizer que as alterações climáticas vão nos matar a todos, se calhar não é bem a mesma coisa com um striptease. Entretanto, o pai da Carol sai da escola e vê o Duarte. Pá, e atenção, é um gajo porreiro porque vai dar uns cornos ao puto, sim, mas à frente da câmera, que ele puxa-o, anda cá que estás fora do enquadramento, eu vou-te bater aqui, centro a ti. Com a câmera não podia ir atrás. Não, o gajo, anda cá, ei, agora está aqui no meio, agora é que tu podes vá com ela. Entretanto, temos um momento em que a Gabi diz, tem pena que a malta não tenha tirado um story dela com a cena da Carol. Mas por acaso, foi pena não terem tirado um story, ah, eu sou Carol. Porque ela sente que é importante para a cena dela digitalmente apoiar uma causa. E precisava, sei lá, de causas, de coisas onde as pessoas se sintam envolvidas. Não há causas. E eu aqui eu gostava de dar os parabéns. Pá, é só uma alfinetada nesta questão de defender causas e tudo mais e expõe um bocadinho que às vezes a malta que tenta defender muitas causas, fake. Entretanto, a Olivia está na loja da tia, não sei o quê, ah, estão aqui a arrumar merdas. E chega o Miguel e começa a me mexer nas merdas. E ela, com a mal feita e uma, estás a fazer isso para quê? E o gajo, ah, não sei o quê, mas porquê que estás assim tão esquisita comigo? A fingir que não sabes partir em cima de uma prancha e de repente... E ela, ah, porque são os olhares assassinos da tua namorada. Sim, mas oh porca, tu já sabias que ele tinha namorada, estás-te a bater de púdica agora? Ah, se a namorada não soubesse era na boa, mas como a namorada viu já não gostou a menina, está-se bem. Entretanto, o Miguel diz-lhe, olha, vai haver uma festa, não sei o quê, e a miúda começa a atrofiar com o gajo. Eu na verdade só vim aqui falar de uma festa, está bem? É. Eu tenho um guest, é um sítio novo e queria saber se tu queres vir. Queres? Ah, porque eu não consigo arranjar guest, é isso? Mas eu estou a dizer isso. Estás para chamar a pobre? Esta foi a única cena que eu disse, está bem escrito, é assim, um gajo diz uma merda e a pessoa do outro lado às vezes ouve merdas totalmente diferentes. Obrigado. Foram-me precisos dois episódios para acertarem numa cena, mas está fixe mesmo. Ah, eu vou embora, está bem? Tchau. Vou pensar. Era só para foder a cabeça ao gajo, era só para foder a cabeça ao gajo. Agora é que eu digo não, agora é que está bem escrito. Porque ela estava só em mirrar, afinal, agora é verdade, agora é verdade. Mas as surpresas não acabam aqui, porque nós descobrimos que a Soraya é a tia dos putos, ou seja, estes putos, são filhos da Cláudia Vieira. Acabeça de ninguém. Boa noite, tia. Olá, querido, estás bem? Onde é que está a Cláudia Vieira? Ninguém sabe. Mas eles são filhos dela. Mais informações estão sendo desvendadas ao longo deste episódio. Não sei se elas foram embora, se acabaram, se elas foram embora num balão. E, entretanto, o puto manda mensagem à madrasta dele a dizer, pá, olha que eu falei com um sem-abrigo na praia e ele diz que reconheceu o Eduardo. E antes dela conseguir responder à mensagem do gajo, batem à porta, isto é em Londres, porque ela foi para Londres, batem à porta, oh, John, pumba, e dá a entender que ela anda no... com o outro. Ah, agora que eu percebo que é que o Simão está sempre com um mau feitiço. O gajo deve estar sempre com uma dor de cabeça que não pode, por causa do tamanho dos cornos. No dia a seguir, a Rita Pereira vai levar a filha à escola. Nós descobrimos quem é a filha da Rita Pereira neste segundo episódio. Uma miudita, que anda lá, não sei o quê. E descobrimos também que a Rita Pereira é ótima a tratar de investimentos, porque ela tentou que a filha resolvesse o PPR dela a comer um filho de um pé. Estou bem vestida, elegante, bem penteada. E diz que a filha tem de ir à festa e de certeza que está na guest. Hoje a noite vai ter aquela festa. Eu sei, está divertida. Imaginem a minha mãe a dizer que eu tinha de ir a uma festa e que de certeza que eu estava na guest. Eu até podia chegar ao pé da minha mãe e dizer-lhe Oh mãe, vou a uma festa que eu fui convidado. PIMBA! Olha, já aí tens outro convite. Vai para o teu quarto que é o único sitio em que tens guest. Alguma vez a minha mãe me dizia Vais à festa e se comes o outro. Minha mãe dizia-lhe para eu comer a sopa e para estar sossegado. Toda a gente já se sentiu Carol. Sim, tu já tens visto Carol. Eu já me senti Carol, mas... Não, eu nunca me senti Carol no sentido em que eu nunca desapareci durante uma semana. Dizer que é diferente. Ah, exposto. Ah, humilhação. Uma semana desaparecida. Não. Este vosso amigo mexeu-se, desculpa. E foi visionar as imagens de todas as câmaras de segurança do colégio. Só que eles viram as imagens todas do colégio. E a única coisa em que encontraram foi um gajo com uma suete com logo nas costas. Mera redonda. E enquanto eles estão ali a falar e o cromio está a apertar com os gajos. Ah, mas quem é que foi? Quem é que foi? Os gajos todos recebem convites. Lá para uma festa privada que há a ver e eles. Ah, meu Deus. Espero que vocês tenham noção da gravidade. Está na gajos de lixo um frigorífico. Temos com... E isto é daquelas festas secretas, que é num sítio esquisito. Por exemplo, esta festa é numa loja de conveniência em que tu entras para um frigorífico. Não se esqueçam desta merda. É uma fachada de um prédio e tu entras para um frigorífico. Mantenham o desenho na cabeça. Já lá dentro, vês o Miguel e a Olivia à conversa. És um livro aberto. És um livro aberto. Eu é que te deixava aberto, amiga. Isto é uma coisa que eu odeio em discotecas, que é o facto de eu ter de estar a gritar. Houve uma vez, uma miúdia me reventando um tímpano. Que estúpido. E me reventando um tímpano. Pai, ela já estava meio coisa. E agarra-se assim ao meu pescoço. Primeiro eu pensei, vai me dar no focinho de certeza. Agarra-se assim, cruza a mão. Estás a ver? Aquela pega de greco-romana. Eu pensei, olha, vou já com o caralho. Ela agarra-se e já não lembro o que é que ela disse. Mas foi uma merda qualquer. Pá, mas gritou-me aqui ao pé. Façam assim, malta que vai a discotecas. Não gritem para aqui. Gritem para trás. Tá? Falem aqui, mas para trás. Porque se vocês falarem para aqui, um gajo fica surdo. Isto aqui não é só resumos do Marangos com açúcar. Também é um manual de iniciação à conversa na discoteca. Pá, nisto temos o Santiago a comprar drogas. Ah, o irmão da Olivia. E passa a Gabi. Não sei o quê. Pá, eu estava numa cena meio esquisita que depois desce para a discoteca e o caralho. Eu queria só dizer que este espaço todo é dentro de um frigorífico, caralho. Mas aquela porta é o quê? É a porta de Nárnia, caralho. Passam o frigorífico e é o mundo inteiro lá dentro. Tu dizes-me que é uma sala e que hoje me tevem o frigorífico a fazer de porta. Está-se bem. Mano, uma merda com dois andares e o caralho. Oh, puto. Porra, desculpem lá. Fica fixe, fica. Mas eu estou a imaginar, é todos os arquitetos que estão a ver esta merda a pensar, mas esta merda funciona como? Achas que eles sabem? Nem sabem. E entretanto, o Santiago pega na droga, passa a Gabi, a Gabi chega ao balcão e paga ao barman para o barman ter droga na bebida de uma miúda, que é a Olívia. A questão aqui é, eu conheço alguns barmans. Nenhum deles aceitaria dinheiro para drogar outra pessoa. Todos eles aceitariam o dinheiro e tomariam eles a droga ao invés de darem a outra pessoa. Isso sim. Isso seria real. Pode ser uma vodka cola, por favor. Mas a Olívia, como estava assim meio drogada, e o caralho, se vai e beija o Miguel. E o Miguel, oh, calma contigo, pá. Calma contigo. E ela, calma comigo, então vou ao outro gajo. É, gado. Está ali enrolada com o outro gajo, chega lá o Miguel, sepava os gajos, olha que ela está comigo, não está nada, está comigo. Pum, porrada de meia-noite. E esta cena de porrada é super falsa, porque desde quando é que é uma cena de porrada e a DJ marcha à música? Mano, eu já vi malta, mas porrada havia dentro de discotecas. Ninguém parou porra nenhuma. Os professores vão, levam as pessoas, a festa continua. O gajo que está um metro e meio ao lado nunca soube que houve um bacano que quase foi morto. Não soube. Festa para a frente. Aliás, eu já falei de uma noite minha numa discoteca num beat stand-up. Podes ver aqui em cima. Vem o Santiago, pega na Olivia, só faltou meter tipo em saco de batatas aqui no ombro, levou-a para casa. Dia a seguir a miúda acorda. Está tudo bem? Olha, para lá está o Santiago. Esqueceu-se foi de lhe perguntar. A gente pinou. Podia ter perguntado, minha querida. Nós também gostávamos de saber. Você não teve a lista limpa, ele agora pode dizer que sim e afinal não pinava e afinal pinava e nós nunca saberemos. Eu não quero que fiques desconfortável com isto. Eu só trouxe a casa talvez mesmo, mesmo mal. O Santiago vai-se embora e a Olivia diz espera aí que já sei. Levanta-se. Ai, ai, ai. Como? Ninguém sabe. Levanta-se. Vai direto. 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 Ao cesto da roupa suja e encontra a suete que é igual à do gajo que tinha sido apanhado nas câmaras de gravação. Ai, porque ela já estava a ver que era o irmão dela que tinha feito isso. É. Então, ela ouviu o crômio, viu as imagens e disse acho que o irmão tem uma suete igual. Mas espera aí. Antes disso tenho de ir para uma festa porque o meu irmão pode ser culpado no desaparecimento de uma miúda. Mas eu agora vou para a puta da festa e amanhã depois de eu acordar meio drogada eu vou-me lembrar de ir ver essa merda. É a primeira coisa que eu faço de manhã. Eu juro que eu tento mas às vezes é um esforço é um esforço para perceber esta merda. O que vale é que esta merda só sai um episódio por semana. Eu agora tenho uma semana para me acalmar destas pervoices todas que um gajo vai encontrando aqui e está feito. E para a semana voltamos com mais um resumo. ontem já saiu do Hell's Kitchen amanhã saiu do Big Brother. Então vai malta vai logo vai logo malta vai logo.